Sem dúvida. E tenho certeza que Pôncio Pilatos ficaria grato em ver seus problemas resolvidos graças a ti. Tu queres o corpo. E eu posso ver uma maneira para que o tenha. Mas primeiro tenho que falar com Pôncio Pilatos. És um bom mentiroso. Muito bom mesmo. Deverias aprender a segurar tua língua. É sorte saímos do templo pelos nossos próprios pés. Quem és tu, José? Lobo em pele de cordeiro? Amigo de Jesus e de seus inimigos? De que lado estás? E isso importa? Ainda estamos vivos. E tu conseguiste o que querias.